Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê Olha só, já começa a esclarecer aqui Mais um sensacional rolê de Kama Trigger E agora vamos estar indo em direção a resgatar o meu pior O Guru do Templo do... não, o Guru da Vida está preso lá Olhem, está desaparecendo? É Oh meu Deus Ah, me dei bem então, porque a Mari está com uma paradinha que vai me ajudar Para ajudar ela no caso Eu vou usar Giro Auricor e o Megaton ou o Imperator Então a primeira coisa que eu tento fazer é destruir as mãozinhas desse rapaz Então todo o golpe que deram a pegar todo mundo vai ser sempre muito bem vindo Porque os braços dele recuperam a cabeça e além disso também dão esses danos aí Esses poucos trupos aí que atrapalham o que é vida E é sempre um seguindo do outro Como é que isso vai atirar? É, atirar um daninho Caramba Bora, 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 bora Vou aproveitar então a superpoção do Kron Cara, isso está complicado Vou tentar destruir as mãos da comunidade primeiro Veja o que vai dar Aí Vou de boa oposta nessa E já vou começar a dar um frenese nessa aqui Se o golpe tira uma boa quantidade de vida E aproveitar aí o quanto dá para bater esse cara Se o golpe funciona muito bem Nossa Que coisa Agora eu preciso de mais Uou o Omega-Ether nele Ai meu Deus Calusa de Giro Aurico E você ta com uma bomba megaton na cara dele E você ta com uma bomba megaton na cara dele E você ta com bomba megaton na cara dele Ai ai! Começou! Eu vou tentar destruir um e depois... Ah! Nossa, eu não sabia que ele tinha ido o suficiente para eu matar ele com um golpe desse. Ah, para mim precisava de bem mais que isso. Ok, não vou reparar não. Super Enter nela e usa espada de fogo deus. Boa! Ah, derrotado! Nossa, derrotado com um golpe de mim. Eu acho que essa batalha vai ganhar mais. A partir do momento que eu percebi que eu não precisava de tanto esforço para destruir as mãos lá, isso ajudou bastante. Oh caramba! O que está acontecendo? Meu que hora? De fato, não sou nenhum outro. Mas como sabe meu nome? Creio que nunca nos encontramos. Mas o que houve com a rainha e o palácio orçâneo? Sabe o que aconteceu? Entendo. A cabeça da rainha já corroeu a esse ponto. Parece que quanto mais energia a máquina mamona absorve, mais a rainha vai à loucura. O imortal Lavos está tomando sua alma de dentro do seu som, sob as ondas. Devemos fugir. O selo está quebrado. Irá fazer a montanha cair. Venham! Depressa! Olha, rapaziada! A montanha da aflição! A montanha está caindo! E parou o vento! Pô, deu tempo de fugir assim? Pô, deu tempo de fugir assim? Ah, tô um galerão, hein? Lavos dorme no profundo subterrâneo, consumindo a energia desse planeta. Trazido tão perto, a máquina mamona pode despertá-lo muito bem. Devemos ser rápidos, antes que seja tarde. Madame Shala está aqui! O quê? Shala? Que isso, Shala? Tá doida? Madame Shala, por que veio a um lugar tão miserável? Não se rebaixem! Nós, iluminados, já fomos iguais a você. A única diferença é que somos marionetes de Lavos. Que lugar imundo! Quando a montanha caiu, eu sabia que te encontraria aqui, meu querido. Mas, é seguro você sair do palácio? Quer seja seguro ou não, isso não importa mais. O palácio oceânico está completo. Então tudo está perdido? Nem tudo. Sem mim, a máquina mamona é nada mais que uma embarcação. Eu não ativarei aquele demônio de novo. Eu mantive a rota aérea aberta. Por favor, vocês devem parar minha mãe. Meu Deus! Dalton! Seria muito... Inconveniente, se você falhasse em ativar a máquina. Dalton, deixe ela em paz. O fóssil fala! Fique quieto! Toma-lhe bolado! Ai! Tem um pesco-tapa ainda. Você virá ao palácio oceânico comigo. Faça algo de errado e sua vida estará... Bem, não assumirei nenhuma responsabilidade. Xala! Toma um pesco-tapa, criança escrota. Nenhum dos fedeiros da rainha conhece seu lugar, não é? Ah! Não vamos ser apressados. Eu estaria mais que feliz em tirar a vida dessa pequena pérola. Não temo a rainha. Vamos seguir em frente, Xala, querida. Sua mãe está te esperando. Ai! É, rapaziada. Meu que horror! Estou bem. Mas devemos resgatar a escala. Ou haverá terríveis consequências. É, rapaziada. Não há esperança de salvá-la. Nem mesmo por você, meu que horror. Se os planos da rainha chegarem à fruição, não há esperança para a vida como a conhecê-los. Relaxa. Relaxa. Quilto. Música de herói quando fala. Você a pararia? Com certeza. Perdão. Vocês arriscam suas vidas por nós e... Qual ser seu nome? Não se preocupe. Vocês... Nos ajudará. Você nos ajudará também um dia. Do que está falando? Crohn, vamos indo. Espere. Levem isso com você. É feito da mesma pedra vermelha da máquina na roda. Com isso, vocês serão capazes de destruir aquela coisa. Como teve a faca de roubei. É isso aí, rapaziada. Tudo certo. Tudo lindo. Agora, como a Shala disse, né? Que... Ela deixou os portõezinhos ali abertos. Então a gente fica um pouco mais tranquilo. Pra conseguir ir onde desejá-los ir. Ou seja, agora eu posso pegar essa rota aérea aqui, ó. E pegar meu teletransporte para as áreas superiores do planeta. Música de herói. Música de herói. Música de herói. não vou gastar item não, vou aproveitar para recarregar aqui ainda, fica mais tranquilo ok vamos descer para a terra de novo e pegar o próximo devas cortes chegamos na área superior, eu vou aqui rapidinho encajar porque talvez eu esteja com pouco item, eu não sei dizer cuidado amigo, seu livro está pegando fogo ok, não tenho compaixão com o mentiroso ah, eu tinha que ter falado o oposto, eu nem sei o que ele perguntou, nem estava lendo para mim ela só, sei lá, você quer trocar? vou pedir a gente carreira, é de chá? não, bem vindos ah tá o salão de diamante, manopla, opa vou comprar isso aqui vou comprar isso aqui também, só de onda um de platina eu acho que se eu gastar todo meu dinheiro aqui, vou ficar na merda o que eu iria comprar, é os abrigos é, vou comprar 5 mega poção só para gastar o meu dinheiro bem, vamos lá voltar a subir usando vários e vários teletransport pronto, chegamos no palácio Zio pronto, chegamos no palácio Zio tem agora esses esses nus na porta e... é, tem menos gente eu acho, não sei ué, vou parar o Dalton por que aquele profeta teve permissão para entrar enquanto eu estou preso aqui, guardando um lugar como esse? ah, vocês vieram decidi deixá-los sozinhos antes esperando que vocês pudessem fazer aquele profeta mostrar sua verdadeira identidade mas, vocês agora são inúteis agora, serão apenas histórias? opa vamos lá espada de fogo acelerar 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 opa sempre quando eu bater nele ele vai retribuir dessa maneira se fizer isso vai ser ruim acelerar 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 acabou um mega bom na cara dele um bom mega Dalton é só isso que ele tem? ah, eu achei que ele ia é, eu achei que seria um pouco mais preocupado não, não posso ser derrotado agora nem sem a vida eterna em minha próxima que isso que isso cara ah, fujão do caramba vamos atrás dele, né? oh caramba aí chegamos no Ocean Palace Ocean Palace é um lugar muito inusitável ele tem essa vale bem tecnológica doida a trilha sonora é muito boa tem o save point aqui e o moon, quer dizer sinto a energia negra enchendo esse lugar algo assustador agita-se o que é que o que é que o que você vai fazer? o que que vai acontecer? xala xala ele eleve a potência da máquina mamona ao seu limite xala você se atreve a me desobedecer? o que que foi isso? caraca ele não tem uma moto? é uma iguana? sei lá tudo bem mamãe ah, que esplêndido observe o incrível poder de lagos ah não é? o profeta se sensibiliza com a xala é, é isso aí agora estamos nesse primeiro primeira área aqui que aparece já tá ó toda ah não tem como desvendar ela mais ainda será que vai tentar ali? ah não, não dá não então é isso aí no próximo episódio eu vou estar começando a seguir o Ocean Palace até o próximo episódio é a nós